Fala galera, Marcos da Aérea, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Cat Eu tava passando aqui perto né galera, aí vim aqui dar uma olhadinha e já tava pra resetar Fui lá na base rapidinho, peguei minhas peças e vim correndo pra cá na tropa Já vai resetar aqui, então vamos ficar aqui esperando já Querido, já vai resetar, vou comprar primeiro o rastreador Porque é o que, principalmente de clã grande na tropa, é o que mais quer né Quer comprar rastreador, então já vamos esperar aqui ó Cinco minutinhos, vou esperar aqui rapidinho na tropa Aí galera, os caras tudo brabo ó, foram comprar o rastreador E eu já comprei o rastreador e o pau branco Ó o pauzinho branco Aí comprar um cartãozinho Ah, eles compraram a moto ainda, eu consegui comprar a moto galera A moto é o que muita gente compra também né Os caras ficam muito bravos quando você compra a moto ó Aí comprei a fama também Pronto, já era As vezes eu compro galera, a forja grande também, só pra zoar com os caras Comprar o peitoral e a perneira de ferro né Mas eu já tenho tudo, já aprendido né galera Mas eu vou comprar mesmo, só pra eu comprar Então vamos deixar os caras com raiva mesmo né, tropa zoar Igual tá falando pra você tropa, eu não uso a forja grande na minha base Mas as vezes eu uso só, eu compro né, só pra poder zoar com os plástico novas Deixar os plástico novas com raiva né Bom galera, eu vou começar a fazer uns cartãozinhos aqui rapidinho né Até agora não achei ainda a forja de titânio Já vamos achar aqui rapidinho Lembrando galera que a forja de titânio agora Ela tá vindo já no começo do servidor também né E sem falar de começo do servidor né tropa Agora tem um novo hack aí, muito apelão galera Muito apelão mesmo É como eu falei pra vocês no vídeo de ontem É, o cara fica totalmente invisível né tropa Você simplesmente não vê o cara né O cara te mata no bastão aí Sem menos, sem mais né Sem você saber aonde que o cara tá E quem que é que te matou É, e sem falar também galera Tem um novo hack aí tropa, muito apelão tá O cara simplesmente pega as coisas de dentro da sua base Tropa e leva pra debaixo da terra É isso mesmo galera O cara é muito apelão galera Muito apelão mesmo É, eu mesmo já até que teve um servidor tropa O cara que o cara fez galera Pra vocês terem uma noção O cara pegou o gabinete da minha base É, sem, como se ele tivesse permissão no gabinete tropa Tipo, o cara pode mexer na sua base Como se ele fosse o dono da base Entende, como se o gabinete fosse dele É, da base né Ou como se ele fosse seu amigo né tropa Você tivesse dado permissão pra ele no gabinete O cara consegue mexer na sua base Como se ele simplesmente fosse o dono tropa É, consegue, você consegue reviver o cara também tropa O cara consegue reviver você Sem ele ser seu amigo galera O trem mais escroto do mundo galera O trem mais escroto mesmo O que os cara faz galera Os cara consegue pegar o gabinete da sua base E levar pra debaixo da terra tropa É isso mesmo Você simplesmente continua sendo o dono da sua base O gabinete continua sendo seu Porém, você não tem acesso ao gabinete O seu gabinete tá debaixo da terra tropa O trem mais escroto do mundo tropa Aí você não consegue mexer em mais nada que tá no gabinete Você simplesmente não consegue mais colocar material no gabinete Você não consegue mais tirar material do gabinete Você simplesmente não consegue mais fazer nada galera Você simplesmente tem que sair da sua base e fazer outra tá E sem falar que você vai ficar com limite de construção né galera O gabinete continua sendo seu né galera O cara não vai O hack não vai quebrar o seu gabinete tá Ele simplesmente vai pegar o seu gabinete E vai levar pra debaixo da terra É simples assim tropa O gabinete continua sendo seu Porém, você não consegue ter acesso a ele tá Ó, tem uma caixa de arma ali Vou lhe pegar lá rapidinho Então galera, é o hack mais escroto do mundo tropa Simplesmente você tem que sair da sua base e construir outra tá É, o máximo que dá pra você fazer É pegar o luxo que tá aí pro lado de fora né galera O luxo até do gabinete que você não consegue mais pegar Bom, mas infelizmente galera Essa é o caminho do leite né tropa Cada dia tá pior Cada dia tá piorando muito Mas muito mesmo Esse hack mesmo galera Eu tinha visto um hack de super velocidade né tropa O cara que sai correndo parecendo um flash Eu achei que esse seria o hack mais apelão né tropa Porque esse hack geralmente galera Quando o cara usa um hack Geralmente esse hack faz várias coisas né Porém tem alguns hacks que são limitados né tropa Tem poucas coisas que os cara consegue fazer Eu sei disso por causa do free fire né tropa Eu saí do free fire por causa disso né E como eu falei pra vocês galera Os mesmos hacks que tava no free fire Tão vindo pro leste tropa Simplesmente Então é o mesmo tipo que tinha no free fire antigamente É os mesmos hacks que estão aparecendo no leste hoje né É hack de velocidade É hack de loot infinito O hack consegue acertar de longe Então galera é os mesmos tipos de hack tá Toma o boost safado Bom galera eu tô com a outra conta da liberação Pro cano base ir pra raidar É e vi uma base boost tropa lá perto da base Então vou lá rapidinho raidar Porque essa base eu sei que ela tem loot né Então vamos lá rapidinho pra pegar o loot dela tropa Olha o carinha formando rua aqui Patino Ah eu não vou atirar não tropa Parece formando rua de bastão Não patino Pega aqui um facão Eu já ia te matar Já se livrou de eu não te matar Só me dá esse bastão aí né Porque eu tô com a mochila travada o loot E eu não quero destravar E fabricar bastão de novo não Deixa eu mandar mensagem pra ele aqui tropa Eu tenho que deixar alguma coisa pra bater né tropa Na mochila Na equipada ali né É só fabricar um bastão galera Ou então ele lá na base buscar Mas eu não vou voltar lá na base Eu troquei com ele aqui É uma troca justa né bem Troca justa não né platinovski Porque ele tá de bastão Farmando rua e eu tô de facão né Aqui galera Essa base boost aqui ó Essa base boost galera O que acontece Ela tem É Já tá falando Já tá quebrando né A fundação tá de madeira Não vai quebrar aqui Qualquer um pode vir pegar o loot né Essa base aqui galera Ela tem um loot também do gabinete Assim como das outras Porém ela tem uma caixa de arma também tá Ela fica meio escondida Então você tem que praticamente Uipar a base aqui Pra você achar essa base É Essa caixa de arma Rabam Eu tenho que ser rápido aqui galera Que a fundação é de madeira E a parte de madeira Sempre quebra primeiro que a pedra né Quebra rápido Quebra rápido Quebrou Beleza Quando é assim galera Esse tipo de base boost Geralmente tem várias pessoas Olhando ao mesmo tempo Então você tem que ficar bem esperto Tem que ser rápido Vou trancar aqui rapidinho Mas vai nem dar tempo De trancar isso aqui não Troca Aba já vai cair Principalmente eu que tenho muita sorte né Troca Vai fechar tudo aqui Mas já vai quebrar também Se tiver alguém aqui perto O cara vai raidar galera Se cair o cara Acaba pegando o loot Aqui Essa caixa de arma Troca Olha isso Veio 4x Nossa senhora Troca Veio 4x E pente aumentado Nossa Já vou chegar na barra Vou prender esse pente aumentado aqui A 4x eu acho que não vou prender não galera Eu não gosto de jogar com a 4x Assim Eu tô um pouquinho meio rouco ainda galera Ontem eu acabei pegando Uma Uma tosa Desgramada Que acabou machucando minha garganta né Bem Aí eu fiquei Meio esquisito né Troca Mas enfim Vamos lá Bom galera Como eu tava falando pra você né Troca Bom galera Você pode ver com o carro meu Aqui ele tá com 4 rodinhas só Mas é porque eu tava Eu tirei as rodinhas Galera Eu deixei só quase Só pra mim ver mais ou menos Quanto que ficaria pra fabricar né Um carro né Troca Ver se ficaria mais barato A questão aí Das engredagens né Troca Meu carro ele é 29 peças Pra você fabricar um carro desse Eu acho um pouquinho meio caro né Troca Eu tô uma base aqui galera Não sei se nem se é base boost Isso daqui Bom galera Como eu tava falando pra você né Troca Agora nós estamos vendo aí O fim trágico do Leste né Troca A gente não pode fazer nada A gente tenta Fazer tudo certinho Porém não tem o que fazer Infelizmente Esse vai ser o fim O fim trágico do Leste né Troca Vai ser acabado por hack Assim como o Free Fire Troca É a mesma coisa Do Free Fire Troca Vai ser acabado da mesma forma né Questão de hack né Galera Os caras deixam acabar muito o jogo Pra depois né Troca Primeiramente os caras só pensam em skin né Galera Lançar skin Ganhar dinheiro com skin 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 E não arruma o jogo né Troca Chega uma situação Que não tem mais o que fazer né Troca Chega a infestação de hack aí Como tá agora E aí simplesmente Acaba com o jogo né Troca Não tem mais o que fazer E geralmente essas galera Que começam a morrer pra hack Esse tipo de coisa né Troca Eu mesmo galera Depois de um hack desse Que eu vi hoje É Que eu vi hoje não Que eu vi essa semana né Troca Que o cara pegar meu gabinete Colocar de parte da terra Troca A base já tudo full titânio né Troca A base tudo full ferro E o cara pega E o meu gabinete Coloca de parte da terra Troca Uma coisa dessa Desanima muito Quem tá jogando Troca Desanima muito Por mais que você não esteja jogando sério Não esteja jogando por medalha Estava jogando apenas por se divertir Troca Você acaba Desanimando demais né Troca E eu falava já pra vocês Galera Só não uso o hack Troca Por causa de vocês Aqui do canal Troca Se não eu já teria usado o hack Teria criado clã de hack Enfim Faria questão de acabar com esse jogo Troca É por isso que eu falo pra vocês Galera Eu não ligo se o cara usa o hack Troca Simplesmente não fico brabo Quando eu encontro um hack Não fico Chateado Nada Troca Porque Eu particularmente Galera Só não uso Por causa de vocês No canal Troca Se não eu já teria usado Há muito tempo Eu odiava o hack Galera Eu simplesmente saí do free fire Troca Um jogo que eu amava muito também E eu saí do free fire Por causa de infestação de hack Troca O jogo estava insuportável Não tinha mais como jogar E o jogo acabou com isso Galera Alô meu Eu quebrei o gabinete de novo Vou calcular o outro gabinete rapidinho E o last Como eu falo pra vocês É o único jogo Que eu simplesmente Não me importo com o hack Troca Mas não quer dizer Que eu apoio Eu não apoio Quando eu uso o hack O único que eu uso o hack É bom Se dá mesmo apoio Que o rush Servidor Tá bom Mas enfim Troca Eles vão parar Esse assunto De hack Agora Também Já está ficando Até chato Esse assunto É muito Hack Meu Deus do céu Platini Já morreu Por hack Então esse novo vídeo Vai ficando por aqui Valeu E tchau Obrigado Fui Vou só levar Esse vídeo Para a básica Agora Continuar fazendo cartão Porque até agora Não achei nada De coisa boa E como vocês sabem Minha esperança É a última Que morre Valeu Fui